Estamos acompanhando com alegria as celebrações sobre o centenário do nascimento do Papa São João Paulo II que transcorre neste ano. E é a ocasião para a gente recordar esse grande Papa. Eu mesmo tenho muitas boas lembranças de convivência e de encontros, de contatos com o Papa São João Paulo II. Aqui no Brasil encontrei o Papa São João Paulo II a primeira vez na sua primeira visita ao Brasil. Foi ainda em Curitiba, no meio de uma multidão enorme. Eu era ainda um padre jovem e fui também àquela enorme concentração de povo lá em Curitiba, onde o Papa celebrou a missa e foi um momento grandioso, bonito, de encontro com o Papa. Depois eu tive a graça também de servir o Papa em Roma, na congregação para os bispos, onde fui auxiliar interno da congregação para os bispos. E aí a gente acompanhava todo o trabalho dele, não só em relação ao episcopado, às dioceses do mundo inteiro, mas o seu trabalho em relação a toda a igreja. Quantos sínodos, quantas visitas à Límina, quantas viagens, quantos encontros com autoridades, quantas encíclicas, quantos documentos da igreja em todos os sentidos, quantas aplicações do Conselho Vaticano II que o Papa São João Paulo II levou avante. Enfim, o Papa São João Paulo II foi um grande Papa missionário. Teve um longo pontificado, mas também um pontificado muito profícuo, muito frutuoso, que incidiu enormemente na vida da igreja e também na vida da humanidade, na vida da sociedade, de modo geral. Um testemunho muito especial foi quando o Papa faleceu e então, nos dias que preparavam o funeral e no próprio dia do funeral, a cidade de Roma foi literalmente tomada por uma enormidade de gente que vinha de muitos lugares, mas admirável era a presença dos jovens, a quantidade enorme dos jovens, o que significou que o Papa, mesmo na sua velhice, mesmo nas limitações da sua saúde, de comunicação que ele teve no final da vida, ele conseguiu comunicar muito com os jovens e não só com eles. Eu estive no funeral do Papa São João Paulo II, representando a CNBB, porque na ocasião eu era secretário-geral da CNBB. E eu pude ver na Praça de São Pedro, ali no átrio antes da Basílica de São Pedro, onde foi celebrada a missa, a quantidade de chefes de Estado, de representantes de governos, de autoridades públicas presentes, não só cristãos, não só católicos, mas de outros credos ou então ateus, de regimes que também não compactuam em muito aquilo que são os ensinamentos da igreja, mas estavam lá representados esses povos, esses países, governos, reconhecendo a grandeza deste homem, a importância, a estatura moral, a sua autoridade moral, e todos lamentavam o seu desaparecimento, o seu falecimento. Esse foi um momento que deu para perceber muito claramente como a humanidade inteira, a família dos povos, das nações, independente de credos, todos reconheceram no Papa São João Paulo II como se fosse um grande pai para a humanidade inteira, uma grande referência moral. Pois bem, agora São João Paulo II, lá do céu, interceda por nós e por toda a humanidade.